Bom dia, bom dia, molecada, beleza? Daqui a pouco, 10 da manhã, temos mais uma edição do Café com Barba lá no SMB Lives. E pra você ativar o lembrete, é só clicar no link da descrição ou do comentário fixado. A resenha hoje vai ser muito boa e eu conto com a sua participação, com a sua presença, beleza? Chegue junto. Agora, vamos pra mais um plantão. Fala, nação do Rigolô, ligado no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo. E dessa vez, mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A Esquadra Cura já sabe, dá aquela moral pra gente, clica aí no gostei. É rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal e, claro, difundir o nome do Esporte Clube do Bahia, que é o nosso principal intuito, além de mostrar pro YouTube que você tá consumindo o nosso conteúdo. Então, a tendência é que ele te mande cada vez mais vídeos, cada vez mais notificações. Se inscreve, se você ainda não for inscrito, pra gente chegar logo à nossa meta de 120 mil inscritos aqui no Sou Mais Bahia. Ativa o sininho pra receber todas as novidades. São três conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas, e compartilha com geral pra dar aquela moral. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xBet, tá vacilando, tá perdendo tempo, é só clicar no link do comentário fixado. Hoje teremos mais jogos de Champions League, mais oportunidades pra você poder fazer a sua aposta esportiva. Clicando no link do comentário fixado, você vai pro site da 1xBet e lá, usando o código promocional exclusivo do Sou Mais Bahia, que é o código BBMP, você ainda dobra o seu primeiro depósito. E aí é só alegria, meu amigo. É só aproveitar a diversidade, da confiabilidade do site e de tudo mais que ele te oferece, beleza? Então não perde tempo, é só clicar no link do comentário fixado e o código é BBMP, tá? Pessoal, a primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje é sobre o treinamento que aconteceu ontem lá no CT Evaristo Macedo. O clube disponibilizou aí um pequeno clipe que você vê de maneira completa no sócio digital, pra você poder entender um pouco de o que aconteceu nesse treino. No segundo vídeo do dia, a gente vai falar de maneira um pouco mais direcionada pro jogo de domingo, já fazendo algumas análises acerca de possíveis retornos. Mas, por enquanto, confira aí algumas dessas imagens. Música 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 Rapaziada, outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, sobre outra coisa para além do treino da equipe principal que vai acontecer no CT Evaristo Macedo no dia de hoje, é a respeito de jogos das divisões de base, pela semifinal do Campeonato Baiano, tanto na categoria Sub-15, quanto na categoria Sub-17. Como vocês sabem, a gente começou com o pé direito aí, nas duas categorias, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17, ganhamos e ganhamos bem. O Sub-17 ganhou da equipe do Bahia de Feira, 4 a 0, e o Sub-15 ganhou da equipe da Canaã, por 3 a 0. Agora, no dia de hoje, com transmissão exclusiva do Sócio Digital, o Sub-17 enfrenta o Bahia de Feira às 15h30, às 13h30, e o Sub-15 enfrenta a Canaã às 15h30. Para repetir e você não esquecer, para poder acompanhar, claro, se estiver online, podendo acompanhar nesse horário. O Sub-17 atua às 13h30 contra o Bahia de Feira, e o Sub-15 às 15h30 contra a equipe da Canaã. Vamos prestigiar a base, tem muito moleque promissor, a gente postou recentemente aqui uma pintura, o golaço, de Wally, que é jogador aí da equipe Sub-15, que tem se destacado, e temos vários outros destaques que vale a pena a gente acompanhar, vale a pena a gente ver de perto, tá? Então, se puder, acompanhe, se puder, assista lá no Sócio Digital, a transmissão dessas duas partidas na tarde de hoje, beleza? Pessoal, outra informação do nosso plantão do golo de hoje é sobre a campanha de Guto Ferreira, na sua terceira passagem pelo Esporte Clube Bahia. Até aqui, quatro empates, dois triunfos, a gente trouxe números mais detalhados em um dos vídeos de ontem no canal, vale a pena assistir, mas agora a gente vem aqui para poder analisar a tabela de classificação, usando como parâmetro também o rendimento das demais equipes nos últimos seis jogos. É um corte muito específico, porque a gente está levando em consideração o Bahia de Guto Ferreira, mas, segundo esse levantamento feito pelo nosso parceiro Eduardo Dourado, que é torcedor do esquadrão e costuma interagir lá no Twitter, o Bahia estaria na quinta colocação com esses dez pontos conquistados, tá? Então, por mais que a gente tenha perdido oportunidades preciosas de conseguir mais triunfos nessa trajetória, como naquele jogo contra o Palmeiras em que Jair só estava inspirado, como na partida contra o Ceará, que a gente poderia ter uma performance melhor, como na partida contra o Juventude, que além da gente ter rendido, de certa maneira, abaixo, também teve a questão do erro de arbitragem, que afetou diretamente no resultado da partida. A gente poderia, sim, ter vencido mais jogos ao longo dessa trajetória ainda curta de Guto na sua terceira passagem. Mas não tem como a gente chegar e negar que há uma evolução no time, há uma evolução com o Guto Ferreira, que ele está conseguindo extrair muito mais de um alíquo fraco e que é muito desequilibrado. A gente já abordou isso muitas vezes aqui no canal, a gente já debateu muito sobre isso, falando sobre esse paralelo do time com o elenco, com os atletas que eu ia ter à disposição, com o perfil que não foi traçado lá no começo da temporada, com uma reformulação fantasiosa. E com isso tudo, levando em consideração isso tudo, o trabalho de Guto até aqui tem sido interessante. Tomara que ele continue dessa maneira, porque se a gente manter essa frequência aí de pontuação, com quatro empates e dois triunfos, até o final da temporada, até o final do campeonato, a gente não cai para a segunda divisão. E esse, infelizmente, tem que falar só se limitando a isso, é o foco no momento, né? Escapar de uma vez por todas de qualquer tipo de chance, de possibilidade de cair para a Série B, tá? Então, o Bahia, nessa tabela aí dos últimos seis jogos, só estaria atrás da equipe do Red Bull Bragantino, do Palmeiras, do Flamengo e do Santos, que também vem, de certa maneira, aí no ascendente, né? Venceu as suas últimas duas partidas e é o time que está ali agora à frente da gente e até um dia desse estava na zona de rebaixamento. Então, que o Guto continue desenvolvendo um bom trabalho, extraindo o melhor desse time. Vai ter pela segunda vez aí, está tendo, na realidade, uma semana cheia até a próxima partida. Tomara que ele possa usufruir da melhor maneira dessa semana cheia, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o time do São Paulo, beleza? Para fechar o nosso plantão de hoje, rapaziada, vamos falar de zoeiro, vamos falar de zoação, nunca mais a gente falou, até porque a rivalidade entre Bahia e Vitória da Bahia, ultimamente, acabou se esfriando um pouco, justamente por as equipes não estarem na mesma divisão, justamente pelo fato de Vitória da Bahia não estar conquistando títulos aí nos últimos anos, né? E aí, essa rivalidade só volta a se reacender quando tem algum clássico ali no estadual, com o time de transição, ou na Copa do Nordeste. Então, a gente nem zoa tanto como a gente fazia em outro período, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe disso, a gente fazia paródia, a gente fazia aqui algumas resenhas, zoando, provocando, porque é legal, é bacana, faz parte da rivalidade, qualquer rivalidade do futebol, e eu acho que é uma forma da gente também procurar descontrair, por mais que o nosso momento não esteja extraordinário, maravilhoso, né? E eu acho que agora, depois do episódio que aconteceu ontem, lá no Estádio Manuel Barradas, no Barra Disney, a gente não pode deixar passar despercebido, não pode ignorar o que rolou. Por que eu estou falando disso? Ontem, o CSA, que acabou vencendo a vitória da Bahia no Barradão por 1x0, tinha dentro do seu elenco ali, Yuri, revelado pelo Bahia, volante, que surgiu aqui em 2015, Gabriel, também revelado pelo Bahia, não teve divisão de base e tal, jogou campeonato brasileiro com esquadrão, foi bem, inclusive, contra o próprio Vitória da Bahia, lá naquele Bahia em 2012, ele é o cara que decide o jogo, né? Dando assistência, fazendo gol e tudo mais, também está lá na equipe do CSA já faz um bom tempo, Rodrigo Rodrigues, revelado pelo Bahia, muita gente talvez não lembre, também está no CSA, chegou recentemente, e nós ainda temos Renato Cajá, que passou pelo Bahia em 2016, e Cleiton, que passou pelo Bahia ali em 2018, é o cara que fica lembrado por ter feito aquele gol contra o Atlético Paranaense na Sul-Americana, que foi anulado, o primeiro dos três gols que foram anulados do Bahia naquele confronto, né? Levando em consideração o jogo de ida, e o de volta, o primeiro que teve intervenção do VAR naquele jogo contra o Atlético Paranaense. E no vestiário ainda, eles receberam camisas personalizadas do Bahia, né? E celebraram ali, ainda no barradão, o triunfo do CSA, evidentemente, a prioridade deles, eles são profissionais e estão defendendo as cores do CSA, mas fizeram aquela velha provocada ali com a camisa do Bahia, tá? Então, três pratas da casa aí, que representaram aqui, e que também estão representando na equipe do CSA, vencendo o Vitória da Bahia, tá? Então, veja aí alguns vídeos que repercutiram bastante no dia de ontem, alguns vídeos que renderam bastante, para a gente poder dar uma risada, para a gente poder dar uma descontraída, que também, querendo ou não, é importante, sobretudo para começar o dia, começar o dia leve, tranquilo, na paz. Veja aí. Se eles que recebem para defender o manto sagrado e estão fazendo a gente passar vergonha, não sou eu que vou ficar mantendo essa desgraça no meu corpo. para mim, já chega a vitória. Vai se foder na cara da desgraça. Vai se foder na cara da desgraça, Vitória. Bora, Vitória! Só desgraça! Filha de uma puta do da desgraça! Filho do da desgraça, rapaz! É um time da desgraça mesmo, essa miséria. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão do Golou de hoje. Espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, deixa o like aí para fortalecer. Se inscreve, se não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as novidades e compartilha com o geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou o Mário do Nordeste. E você? Você.